Olá amigos aqui do Cusando com o Chef Taíco, hoje vamos fazer, eu adoro, sempre gostei muito, culinária chinesa, é tradicionalíssima da nossa região aqui de Londrina, de Maringá, de toda a nossa região, do Brasil todo, mas eu sinto que aqui ela é bem mais forte, porque nós tivemos uma migração, uma imigração oriental muito grande para as terras férteis aqui do Paraná, e a gente tem bons restaurantes, Londrina, Maringá, toda a região, e sempre crescemos com essa culinária fúzio, é o que eu sempre digo, a gente come arroz shop suei com quibe, a gente come costela gaúcha com dourado com shoyu, às vezes com costela com shoyu, mas no caso aqui, essa culinária teve grande influência em toda a nossa região, e a gente adora, né, culinária chinesa, principalmente pedir nas caixinhas, né. Então hoje vamos ensinar aqui os bons truques, mostrar para vocês por que ela é tão rápida, tão saborosa, muito colorida, e principalmente esse prato hoje, o frango xadrez, que a gente vai fazer, e o arroz shop suei, que eu já fiz outras vezes, mas eu gosto de usar como um bom acompanhamento. Vou passar excelentes truques, e principalmente por que que ela pode ser tão rápida. Para fazer esse nosso arroz shop suei com o frango xadrez, primeira coisa, eu vou pré-preparar os ingredientes. Para o frango shop suei, o que que eu preciso? Eu preciso de cenoura, ovos, presunto, cebolinha, e o frango aqui no caso, o frango é cozido, e é pouco frango, então eu vou pegar aqui, ó, dois pedaços de filé de frango, e vou pôr para cozinhar, na água onde eu vou cozinhar o arroz depois. Tá, deixa ele ali, ele vai dar uma cozinhada, daqui a pouco eu volto ele. A cebolinha, eu separei assim, a parte verde, eu vou usar no shop suei, a parte branca, eu vou usar ali no frango xadrez. Já já eu pico ela aqui, primeiro vamos aqui agora no, no presunto, sempre cubinhos, hein? Estou precisando de óculos para cortar, vamos botar aqui o meu Guga Kirtan, anti-bassante, que o Marcelo lá da da Visocenter, manda aqui para mim. Hoje eu vou usar bastante óculos, que é muito corte na culinária chinesa, e o principal da culinária chinesa é justamente isso, gente. Os cortes são feitos de uma maneira onde você consegue uma preparação rápida. então você sempre tem os cortes, tem a cor de todos esses cortes, e eles são executados de uma maneira finos, a favor das fibras, para que na hora de você terminar o prato, você rapidamente possa terminar, sem que haja um cozimento intenso, porque a culinária chinesa é crocante, e porque a China sempre teve muita gente, e o fato de ter muita gente significa economia de combustível, então eles dedicavam bastante tempo na hora de cortar, pré-preparar, para quando acendesse o fogo, fazer as coisas com mais agilidade, naquele primeiro fogo forte, já trabalhar esse tipo. De culinária, rápida e saborosa. Presunto, a cenoura, tem que ser cubinhos, cubinhos mesmo, então as laterais aqui eu já tiro fora, cuidado para não pôr cenoura demais, a cenoura gosta de se transformar em artista principal, mesmo quando não é o caso, aqui, ela tem que ser coadjuvante mesmo, então a gente vai fazer o que? Alguns cubinhos de cenoura, e eles só vão entrar no prato, no último momento. faz tiras laterais, são cubinhos mesmo, não é arroz agregue, é Shop's Whey, e é pouca coisa que vai também. E aí, esse corte aqui, seria um Bruno Asi, né? Ou, a minha, a nossa coordenadora lá, a Cláudia, não ia dar um 10 para esse meu Bruno Asi, mas tá bom, ela tá certa, tem que ser exigente mesmo. tá ali pra formar bons profissionais, né? Mais, a cebolinha, você viu, eu tô fazendo aqui o pré-preparo, né? O mise en place do, do arroz. A importante, na culinária, chinesa, o pré-preparo, estar todo pronto, que a hora que o fogo tiver quente, a panela bem quente, aí você tem que trabalhar rápido, não dá pra ficar, pensando em nada não. Ó, fininho também tô cortando, hein? Peguei uma cebolinha pequenininha, sequinha, e tô cortando fininha, não vai por aquela, cebolinha grandona, toda melada. Importante, pro final do prato, vai bastante cebolinha, capricha nela aí. Isso tudo, tá no pronto, vocês vão ver que fácil que é a culinária. chinesa, é muito fácil, muito rápida. Você vai fazer o que você tem que fazer, e a hora que o pessoal, for pra mesa, você já está, com tudo, bastante adiantado. Tirar a cebola daqui, então depois eu tenho que voltar lá, ali mesmo, né? Vamos pôr a cebolinha no cantinho aqui. Continuando o arroz. A gente foi pesquisar ali, se vai ou não frango no shopping sway, no importado lá no chicken, chicken fried rice, vai. no nosso nacional, às vezes vai, às vezes não. Antigamente ia em todos os restaurantes, depois foram tirando, acho que por questão de economia. E aí passou, tinha frango e tinha camarão, né? E aí passou o opcional de ter camarão ou não. Até porque eu tenho a impressão que o presunto é uma coisa muito nossa aqui, né? Mais ocidental, né? Esse presunto que a gente usa. sempre pequenininho, não deixa pedação, não. Com isso aqui, o pré-preparo do nosso arroz, tá quase lá, eu digo quase lá por quê? O que que tá faltando aqui? Fundamental pro prato, né? Nosso belo e bom tio João. Vou pôr lá no arroz um pouquinho aqui do nosso excelente alho mania. Cozinho aqui junto com o arroz, um pouco de alho. Não precisa, por que que eu tô pôndo alho pra cozinhar ali, Ju? Se eu fritar o alho, se eu frito o alho, o que que vai acontecer se eu frito o alho? Vai ficar pontinhos pretos. E isso não acontece nesse arroz, não tem pontinhos pretos no Shopping Sui. Pouco de sal, um golinho de óleo de soja pra dar brilho. Pronto, por arroz. e deixar cozinhar bem firme, hein? Beleza? Esse é o arroz que a gente tem que cozinhar firme. que depois ele vai terminar junto com os demais ingredientes. A tampa vou deixar aberta. Até agora, o pré-preparo frango xadrez, cebola. Vamos lá, vamos pegar duas cebolas. Muito bonito. Essa cebola, o corte é que a gente chama em oito. Em oito porque eu tenho quatro aqui. mais quatro aqui. Duas cebolas vai ser suficiente. Seguindo mais ou menos o padrão do corte. Esse aqui vai. E essa aqui, ó, é a parte branca da cebolinha que a gente usou a mais verdinha lá. A branca a gente usa aqui, ó, um cortezinho um pouco diferenciado. Assim. E agora, um búzio de pimentão vermelho, amarelo, verde. Então vou pôr vermelho, amarelo. Se você quiser utilizar o verde, fica à vontade. Eu acho o verde um pouco mais indigesto que os outros. Por isso eu não utilizo. Meio de cada um também é o suficiente. Tirar mais essa parte branca aqui. Eu pus no no YouTube que essa parte branca é a mais indigesta e alguém me mandou de volta dizendo que a mais indigesta é a casca. Eu acho o seguinte, a casca se você não cozinhar demais ela não é indigesta. Né? Se você vai cozinhar bastante, fazer uma pasta ou coisa do tipo aí, convém tirar. Mas essa parte branca aqui do meio realmente sempre é um pouco mais indigesta. Então os dois são indigestos. Só que a branca é desnecessária. Mise en place pronto. O que é o mise en place? Eu pré-preparo pronto. Ó, as duas já com o fogo aceso. A panela tem que ser quente. E essa hora uma boa panela ajuda muito. Por isso que eu pego lá no Narte Gourmet lá no Mercado Palhano lá com o meu amigo Rony leves e muito boas. Eu não sou o cara que melhor cuida de panela no mundo. E essas estão durando bastante sem nenhum risquinho sem nada. E eu uso pra valer. Então, aquecida. Mise en place é o que? O pré-preparo como é que tá? Primeiro frango segundo a cebola depois o pimentão com o broto de bambu por último o amendoim com a parte do talo da cebolinha verde. O do arroz tá aqui nosso arroz já ó soltinho separado frango, presunto salsinha, cenoura o ovo levemente mexido com uma pitada de sal. Pra aquele lá ainda falta o que? Pro frango xadrez eu ainda tenho que fazer essa mistura aqui ó que é ó água com amido amido já foi vai pra lá caldo de galinha mexe bem isso aqui pra dissolver tá? Bem dissolvido aí nós vamos pôr aqui um shoyu de excelente qualidade peguei lá no no furuta hoje lá com Antônio com Edenilson lá no furuta esse Kikoran aqui esse é um shoyu que tem faz 380 anos que eles fabricam esse shoyu no Japão a mesma empresa fabrica e aqui diz que são 285 componentes pra fazer essa fermentação natural do soja fica delicioso não é um shoyu salgado e o a cor com um tom levemente avermelhado que é o que comprova o legítimo shoyu vai aqui nessa mistura também e um gole de sake tá pronto agora pra gente começar a fazer vocês viram o fogo tá aceso a parela tá quente isso aqui aguarda que eu vou fazer gordura óleo de soja que combina azeite culinária oriental azeite de oliva não vai manteiga fogo muito alto vai queimar aqui é óleo de soja mesmo enquanto ele aquece um pouquinho a gente dá uma pitada de sal aqui no nosso frango um pouquinho de pimenta mistura rapidamente agora a gente aumenta o fogo pra valer e vamos lá começar a finalizar o prato eu gosto muito de utilizar o sassame e o sassame do frango é mais macio ele fica pronto mais rapidamente o sassame é aquela parte compridinha embaixo do peito do frango ele faz parte da composição do peito ele é uma tirinha compridinha os orientais utilizam bastante a gente aqui utiliza menos ó deu uma selada no frango já entra com a cebola a cebola aquela casca verde aquela parte mais verde dela também não utiliza não não use nada que vá dar problema na hora de morder na hora da mordida que possa estar ardido porque aqui como a gente precisa dos ingredientes crocantes não vai dar tempo de você cozinhar essas partes né o suficiente até que fiquem macias ou percam aquele gosto mais agressivo é rápido é rápido mesmo tá muito fogo muito rápido isso aqui a gente precisa de o que? é que a cebola fique transparente vai vir passar em Londrina você aqui de toda a região né agora agradecendo o pessoal aí de Maringá mais uma vez a gente entrando em toda a região de Maringá essa riquíssima região de Maringá essa cidade linda que é Maringá a gente entrando com o programa pela RIC TV Record é fico muito muito feliz de estar em toda essa região tá então aqui é o que? transparente ó mudou a cor da cebola já tão vendo tá transparente não pode deixar com os animais pimentões e o broto de bambu ó assim agora a gente adiciona essa mistura ela vai ferver rapidamente que é o tempo exato da gente fazer terminar aqui também o nosso arroz muito rapidamente também azeite não vou pôr o óleo de gergelim já que agora a gente precisa de fogo alto um pouco mais de gordura o ovo o frango já foi no outro e aí sem comer barriga pra que não vire omelete a gente já vem ó vou fazer mexido tá o que eu preciso pôr aí agora o frango desfiado o presunto e a cenoura for um pouquinho da salsinha não tem problema o resto vai no fio mistura rapidamente aqui é importantíssimo a cenoura não cozinhar a gente precisa desse ponto aqui essa mistura dessa forma mas a cenoura não pode cozinhar que eu vou pôr aqui agora um pouco de óleo de gergelim pouco que isso é forte glutamato nos dois aqui e aqui glutamato monossódico e aqui agora a quantidade de arroz ó soltinho nosso belo tio João pra esse tipo de prato vai ficar um espetáculo que ele solta super bem quando faz arroz frito na culinária chinesa sempre chamam isso que eu tô fazendo aqui de bater o arroz né precisa dessa etapa aqui que é onde ele desmancha o arroz que por acaso esteja grudado ou encaroçado ó já tá o cheirinho da caixinha né de quando você abre a caixinha belíssimo Shop's Way importante ficar homogêneo e super importante a cenoura não cozinhar o suficiente pra começar colorir e passar o gosto da cenoura pra tudo é tudo muito bem administrado salsinha salsinha não cebolinha a última cebolinha aqui e vamos lá misturou já com o fogo bem baixinho assim passa ele pra cá nosso outro aqui também pronto vamos dar uma mexida pra ver aqui ó ó o caldo tão vendo ó não é uma um mingau olha a crocância dos ingredientes e a cor consegui manter a cebola crocante o frango sem secar demais o pimentão um ponto crocante legal o broto de bambu também você tem que estar com tudo pré preparado pra que na hora que você for executar você fazer o prato sem parar se você tiver que parar pra fazer alguma coisa vai complicar o seu prato vocês viram que fácil fazer esse chopp suey de frango no lugar do frango você pode pôr camarão ou você pode pôr frango e camarão ou você pode fazer só com o presunto frango frango xadrez os pimentõezinhos fica bem bonitinho né pra apresentar uma cozinha muito difundida por todo o Brasil e fortemente difundida aqui na nossa região agora é a hora então dos talinhos cortados mais compridos amendoim põe bastante amendoim não põe pouco não que o amendoim vai bem aqui liguei pro Fábio que é decanter de Londrina é vites vinífera meu bom amigo Fábio e ele me falou leva é um xirrar las moras que o Fábio da decanter indicou pra mim vocês viram que bonito que tá o nosso estúdio aqui do Cine Lupus olha que beleza de canteiro que a horta vertical faz pra gente e cuida pra gente agora também é gostoso né cozinhar com a hortinha aqui do lado quer uma ervinha pra colocar é só ali pegar e colocar faz na sua casa também que você vai gostar prato tradicionalíssimo prato tradicionalíssimo prato que a gente gosta gosta de pedir gosta de saborear porque é uma culinária muito gostosa facílimo de preparar porque se você faz o pré-preparo todo fica muito fácil de você terminar panela boa fogo intenso corte bem feito o resultado sempre é muito bom cuidado com o sal vocês viram que nós usamos pouquíssimo sal que o que vale aqui é a combinação de ingredientes colorido bonito e bastante barato porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem pra ser muito mais feliz aqui cozinhando chefe da época o que a gente quer que a gente quer porque a gente quer uma outra que a gente quer o que a gente quer a gente quer